Eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer Me ver prostrado É difícil, cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Aí talvez alguém vai perguntar pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha? O que que te mantém de pé? Aí tu vira pra essa pessoa E fala assim Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Que eu não desisti É por causa dele Que eu estou aqui dizendo que É por causa dele É por causa dele É por causa dele Que eu não parei É por causa dele Que eu não desisti É por causa dele Que estou aqui Dizendo que é por causa dele Que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Que eu não parei Que eu não parei É por causa dele Que eu não desisti É por causa dele Que estou aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele É por causa dele Aleluia Aleluia Glória a Deus Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai Não respondi ninguém Na realidade Tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam Se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só me ara Ele quem Me faz desistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só me ara Ele quem Me faz desistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos E me clare É que a tua presença Me faz Em meio As guerras Ficar em paz É que a tua presença Me faz Poder sempre estar E ficar em paz É que a tua presença Me faz Na tempestade está De ficar em paz É que a tua presença Ela faz Ela faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Porque tem O alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz desistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Que eu vou ficar bem Jesus Contigo eu sei Que eu vou ficar Contigo eu sei Aqui nessa noite Pra dizer Que ele ainda tem Cuidado De você Como tudo parece Está desmoronando O mundo está caindo Mas está me sustentando Eu já teria sido Consumido pela dor Se eu estou de pé Até aqui Foi o Senhor Tu és meu alicerce Quando o resto Desapando O mundo está caindo Mas está me sustentando Eu já teria sido Consumido pela dor Se eu estou de pé Até aqui Foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Que não desistiu Quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho Pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Foi o Senhor Declare Tu és meu alicerce Quando estou desabando O mundo está caindo Mas está me sustentando Eu já teria sido Consumido pela dor Se eu estou de pé Até aqui Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu Quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho Pelo Seu amor Quando eu me arrastava Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Foi o Senhor Diga Ebenézer 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 Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Diga Ebenézer Ebenézer Até aqui nos ajudou Ebenézer 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 Essa noite Pra mostrar o cuidado dele pra alguém aqui Enquanto você pensa em parar, em desistir Em retroceder O Senhor está dizendo Seguro na minha mão Pois eu ainda estou cuidando Da sua casa, da sua família Ele está cuidando de alguém aqui Ele está cuidando Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Diga Foi o Senhor Se não fosse a tua presença Eu não abresivo Foi o Senhor Que me chamou de filha pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Eu lembro que No meio de 2021 Eu estava dentro de casa Que eu ainda morava num apartamento Eu estava dentro de casa Deitada na minha cama E eu lembro que eu disse pra Deus Eu não quero mais cantar Eu não quero mais ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi a voz do Senhor Estou dizendo Que ele levanta a tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Se ele te fez a promessa Se põe de pé Pois há algo novo de Deus Pra alguém aqui Ele tem cuidado dos teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Eu não sei se você está entendendo A dimensão diz que você está cantando Se não fosse a tua presença Eu estava perdido Foi o Senhor Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Vira pro irmão que está do seu lado E diga pra ele Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Aplaude ao nome do Senhor Aplaude ao nome do Senhor Tudo que você passou, tudo que você perdeu Marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo que você passou, tudo que você perdeu Marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo Vai dormir tranquilo Mesa no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não vou dar tráfico que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema É o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Um mês no deserto pra te alimentar E em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te vê Mesmo você dizendo que Ele não te vê Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Ele não mudou Não vai dar tráfico que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Ai que ele nunca falha De que Ele nunca falhar E Ele nunca falhar ele não mudou E lá não voltou atrás com o que prometeu De que Ele não falhar De que Ele falhar irde e Ele nunca falhar Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite É tempo de voltar ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar as suas forças nele Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas desconfiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Tem que renunciar a esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Agora onde está Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Tinha visão E agora onde está Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo A carne não Não se queimará Tu tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha... Agora onde você está Eu acho que esse sistema já te dominou Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Tinha visão E agora onde está Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não E não se queimará Volte a orar Volte a orar Volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar, volte a orar, volte a orar Deus quer te usar, levanta a mão Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar da lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar da lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar, volte a cantar Volte a orar, volte a pregar Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos uma hora Mas agora é só dois minutinhos pra Jesus E Jesus está dizendo pra você nessa noite Volte a orar, volte pra um lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo o pecado não vai queimar Volte a orar, volte a pregar Volte a cantar, volte a ministrar Volte, volte Volte a orar, volte a cantar 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 Volte a cantar, 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 volte a cantar Volte a cantar Volte a cantar, volte a cantar Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar E o segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera É de joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz defender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos De joelhos De joelhos Eu sei que está doendo Eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo Eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho O que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo Eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, meu filho O que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar O que eu escrevi Se alguém falou que não Estou dizendo sim A casa existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não temo de amar Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Não é do seu jeito, não Não é do seu jeito Help me atau Estou preocupado com a igreja moderna Sincretismo religioso se misturou com a crença É entretenimento para todo lado Tempos apanelados Mas a noiva de Cristo está em ruínas Os louvores são pra alcançar as vias na mídia O que está em alta é se autopromover Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera iniquidade no mal O homem tem que se arrepender Desperta, desperta É muita histeria sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta Desperta Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo Ouça a voz do nosso espírito Os holofotes estão para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se aderrontar Não te viva a minha glória com ninguém Eu quero fazer Eu quero fazer Um avivamento Mas só com as tuas máscaras caírem Eu quero ver Frutos dignos de arrependimento Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera iniquidade no mal O homem tem que se arrepender Desperta Desperta É muita histeria sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los do pecado Ouça a voz do doce espírito Os holofotes estão para o outro lado Desperta Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se aderrontar Não te viva a minha glória com ninguém Eu quero fazer Um avivamento Mas só com as tuas máscaras caídas Eu quero ver Frutos dignos de arrependimento Deixar Deixa heresia Deixa a soberba Deixa a gradância Deixa impureza Deixa hipocrisia Deixa o engano Desperta 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 Para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se aderrontar Eu não te viva a minha glória Eu quero fazer Um avivamento Mas só com as tuas máscaras caírem Eu quero ver Frutos dignos de arrependimento Desperta 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 Me perguntaram Por que é que eu te adoro? Qual é o motivo que às vezes até choro? De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso e a vera Em tua presença É o meu lugar Diga isso Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar Eu só sei cantar Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Que eu nasci pra te adorar Quantos nasceram pra adorar ao nome do Senhor? Aleluia! Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Diga isso Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso e a vera Em tua presença É o meu lugar Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Declare! Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar És mais real do que a vida Nós aguardamos sua vinda É quanto espero ainda Eu te adorarei Te adorarei Com minha vida E a fé E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou E a fé E a fé E a fé E a fé Eu sou Numa cruz Numa cruz Numa cruz O amor me salvou Como não te adorar? Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Eu nasci pra te adorar E a fé O grande eu sou De glória Numa cruz O amor me salvou E a fé O grande eu sou E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou O amor me salvou E a fé O grande eu sou E a fé Numa cruz O amor me salvou Ele te salvou Numa cruz Pra mim e por você Ele nos salvou Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura E ativa ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é Neste momento Que Deus entra em cena E o tempo Deixa de ser Um problema Pra mim E eu desacelero E passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Me dá Não existe nada Que impeça Eu conheço o dono Da promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Fiel E por mais que eu Tenha pressa O tempo não anula A promessa Não Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua Sendo fiel a nós Aleluia Mas é Neste momento Que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser Um problema Pra mim E eu desacelero E passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Cuidar Não existe nada Que impeça Eu conheço o dono Da promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Fiel E por mais que eu Tenha pressa O tempo não anula A promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Fiel A mim A palavra A palavra do Senhor A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar Céus e terra Mas a Tua Palavra Permanece Para todos Sempre Se Ele disse Que vai fazer Ele vai cumprir Na sua vida Ele vai cumprir Na sua vida Fiel Fiel A mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel A mim Fiel A mim Diga eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Por que duvidar No seu tempo Tudo cumprirá Não existe nada Que impeça Eu conheço o dono Da promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel A mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel A mim Ele se mantém fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Glorifica o nome dele Glorifica o nome dele Pois Ele é fiel a mim Ele é fiel Ele é fiel levantar, e ele me deu uma promessa ele disse, Kellen eu te levarei sobre essas nações e hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor para dizer que se ele fez a promessa na sua vida ele vai cumprir ele vai fazer descanse o teu coração pois ele é fiel, cante não existe nada que peça ele se mantém fiel a ele se mantém e por mais que eu tenha pressa o tempo não anula a promessa não ele se mantém fiel a ele se mantém fiel a mim a mim glória a Deus ele é fiel a nós é fiel a Deus a Deus é fiel a Deus Obrigado.